Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Em uma decisão inédita na história da Copa do Nordeste, Esporte e Fortaleza, duelam na próxima quinta-feira, na Arena Pernambuco, e no domingo, na Arena Castelão, em busca de mais um título da competição regional. Mas apesar de ser um confronto inédito na história das decisões da competição, as duas equipes já protagonizaram jogos eliminatórios emocionantes ao longo dos anos. Na história total do confronto entre as equipes, os leões duelaram 44 vezes. E o leão penambucano leva a melhor, com 21 vitórias, sobre o cearense, que possui 10 em 13 confrontos, os jogos terminaram empatados. Contando apenas os confrontos da Copa do Nordeste, o duelo fica equilibrado. Em 12 jogos, 4 vitórias para cada lado, e 4 empates. Dos 12 jogos entre Esporte e Fortaleza pelo Nordestão, 3 foram em jogos eliminatórios, com direito a uma classificação para cada lado. As duas primeiras delas, pelas quartas de finais, em 2015. Ainda com o regulamento de jogos de ida, e volta, o Fortaleza venceu o primeiro jogo por 1x0, no Castelão. Na partida de volta, o Esporte devolveu o placar, e a classificação foi decidida nos pênaltis, e o Esporte venceu por 4x2, com direito a defesa de pênalti do ídolo Magrão. Em 2020, novo confronto entre os leões, novamente pelas quartas de finais. Com o novo regulamento da Copa do Nordeste, com o mata-mata sendo disputado em jogo único. Esporte e Fortaleza se enfrentaram no estádio Barradão, na Bahia, sem torcida. Isso porque já convivíamos com a pandemia do coronavírus, e a competição foi disputada com sede única, na Bahia. O jogo terminou empatado em 0x0, e nos pênaltis, deu Fortaleza, pelo placar de 4x1. Em jogos eliminatórios, as duas equipes ainda se enfrentaram em outras duas oportunidades, pela Copa do Brasil e o Esporte levou a melhor nas duas. Em 1989, se enfrentaram pela primeira fase, com empate em 0x0, em Fortaleza, e vitória do Esporte, em Recife por 1x0. Em 1992, pela segunda fase da competição, novo empate em 0x0, em Fortaleza, e uma goleada do Esporte para cima dos cearenses, por 4x0, na Ilha do Retiro. Essa será a segunda decisão da equipe cearense, na história da Copa do Nordeste, na primeira e única final. Até então, os cearenses foram campeões em cima do Botafogo da Paraíba, em 2019. Já o Esporte vai em busca do tetracampeonato, igualando Bahia, e vitória, como maiores campeões da competição. Essa será a sexta decisão do Leão, que foi campeão em 1994, 2000 e 2014, e saiu derrotado, 2001 e 2017. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo com os amigos rubro-negros. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!